Capítulo 32 Não podia passar da ideia a Clemente, a maneira insólita e quase desabrida, com que Jorge por duas vezes receberá as suas consultas relativamente ao assunto do casamento de Berta. Clemente conhecera sempre em Jorge uma tal placidez de espírito, uma tal impassibilidade em presença dos casos mais estranhos, que não sabia como explicar aquela súbita transformação. Esta mudança em Jorge e a revelação que ouvira da boca de Berta, tão preocupado traziam o pobre rapaz, que não podia dispor da atenção para outro objeto. Distraíam-no estas ideias das suas tarefas diárias e agitavam-lhe o sono das suas noites. Jogava-lhe alternadamente o pensamento com estes dois assuntos, como se joga com duas esferas em uma só mão. Enquanto se arrojam uma ao espaço, cai a outra a ocupar o lugar que fica vazio. Ora, sucede que muitas vezes as esferas encontram-se e batem uma na outra. E que muito será para admirar-se deste choque resultar uma faísca. Pois, com o jogo do pensamento, pode suceder o mesmo. De duas ideias que se encontram, à força de se cruzarem muitas vezes no cérebro, pode sair um clarão. Este fenómeno sucedeu com Clemente. Pensava ele uma noite no seu leito. Mas quem poderá ser o tal rapaz que Berta diz que amou e que ainda ama? Por que será impossível o casamento com ele? E Jorge também diz que o é. Ele parece que sabe a este respeito alguma coisa mais do que disse. Até quando lhe falam nisso sem raiva-se. Quando me lembro, nunca o vi assim. Nem ele era daquelas coisas. Como está impertinente. Mas o tal rapaz, o tal rapaz, é claro que é conhecimento da cidade. Sim, porque da terra não pode ser. A rapariga já há muito que daqui saiu. E saiu criança. Desde que chegou, com ninguém tem convivido. A não ser com os fidalgos da casa mourisca. Mas e esses? É verdade que, pelos modos, Maurício lhe arrastou a asa, como faz a todas. Mas ela não lhe deu confiança. Enquanto a Jorge, Jorge, Jorge... De repente, o filho da Ana do Vedora sentou-se a um salto na cama e memorara já audivelmente. Jorge, querem ver que... E sem bem saber o que fazia, acendeu a luz. Este movimento de instinto, pelo qual parece que queremos desfazer com a luz de fora as meias sombras que dentro de nós escurecem ainda uma ideia, é frequente nestas circunstâncias. Clemente permaneceu sentado no leito, com a vista fixa e o queixo apoiado na mão. E continuava murmurando. E por que não? E a mim que não me tinha ocorrido. É até o mais provável. E assim lhe explica-se tudo. A maneira por que ele falou a primeira vez e ontem, aquilo de sair da casa dos bacelos quando ela foi para lá, e a tristeza em que anda. Mas então? E por que é impossível? Ah, sim, o velho. Isso lá é verdade. Quem falasse ao velho em tal, o cair não iria. Porém, morrendo o pai, já não havia tropeço. E aí ficava eu. É o que eu digo. É verdade que o rapaz tem lá uns modos de pensar. Aqui bateu Clemente uma palmada no travesseiro, exclamando quase. E não é outra coisa. Agora é que eu explico tudo o que ele me disse. E ela também. É certo. Coitados. E se assim for, é? Mas é com certeza. Vou jurá-lo. Pois se não fosse. Ora se não é. É sem a menor dúvida. Eles gostam um do outro. Berta gosta de Jorge e o rapaz também gosta dela. E formulando esta conclusão, Clemente, com a abstração igual à do filósofo que, excetado pela alegria de uma descoberta, saiu como estava do banho a proclamá-la por toda a cidade, saltou da cama e começou a vestir-se com prestreza, sem refletir no que fazia. Já meio vestido, foi que reparou que eram duas horas da noite e que, portanto, era aquele hábito extemporâneo. Com a instintiva repugnância, deitou-se outra vez. Quando, no decurso de uma noite, nos lusa sim de súbito uma ideia, em busca da qual andávamos havia muito, quando nos ocorre a solução de um problema em que meditávamos, impacienta-nos o imperturbável silêncio e a quietação que nos rodeia, formando o tão completo contraste com o tumulto que nos vai no pensamento. Ansiamos pelo dia para ter a quem comunicar a descoberta e para a examinar à luz bem clara e desenganamos-nos de que não fomos vítimas de uma ilusão noturna. Enquanto o dia não rompe, o cérebro é irritado por aquela sua criação, como o seio materno pelo ser desenvolvido. Acabado o período de agitação mental, é necessário que a ideia venha à luz e qualquer hora é aflitiva. Este fenómeno psicológico passava-se em Clemente. Gostou-lhe respeitar o sono da mãe, esperando a luz do dia para lhe transmitir a descoberta que fizera. O resto da noite passou envolvendo-se e revolvendo-se na cama, sem poder dormir. Era quase um estado febril o seu. Incomodaram a ideia de que a sua pretensão à aliança com Bertha era o motivo da tristeza de Jorge e que, sem o saber, foi ele o importuno despertador daquele sonho em que se embalavam ambos, deixando-se amar, sem pensarem no futuro do amor a que se diam. Sonhos irrealizáveis embora, porém Clemente não queria ter sido quem os acordou. Antemanhã, quando ainda a estrela d'Alva despedia próxima do horizonte as suas últimas centilações, Clemente deixou finalmente o leito onde não encontrar a repouso e foi passear para o campo contigo à casa, aguardando-o despertar da mãe. A naduvedora era matinal e, por isso, Clemente não esperou muito. Efetivamente, a vidraça do quarto em que dormia, a robusta matrona, abriu-se e alabradou de fora para o filho. Que força de serviço foi essa que te estermunhou, rapaz? Sumo-te! Mal usou o buraco e tu já assalhares por essa casa. Levantei-me um bocadito mais cedo e vim esperecer até aqui. Qual história? Então cuidas tu, que te não senti toda a santa noite? Oh, rapaz, olha que isto não me vai agradando. Aquele maldito empate do casamento. Ora, adeus, bem se trata agora disso. Pois que outra coisa há de ser? Quero que lhe o diga. Faça vós-me ser favor de chegar aqui abaixo e conversaremos. Olá, a coisa é séria. Temos história, é o que te digo. E saindo da janela e descendo das escadas para ir ter com o filho ao quintal, a boa Ana ia dizendo para si. O rapaz anda esquisito. Que me quererá ele? É coisa que lhe dá freima. Na cara se vê. Quero adeus que não tenhamos por aí alguma alhada. O teacho do casamento. E chegada ao quintal, onde a guardava o filho, exclamou. Ora, aqui me tens. Vamos lá ouvir isso que tens para me contar. Se a vá falar, que isto de guardar cada um as coisas consigo, não é bom. Vá! Ora, venha para aqui, minha mãe, disse Clemente, chamando-a para um banco de madeira por baixo de um parreiral. Mas a viete, filho, que eu tenho que fazer lá dentro. Já sei como vais falar no casamento. É verdade. Vou falar-lhe no casamento o que se não faz. O que se não faz? Repetiu Ana, dando um salto e feitando-me no filho, os olhos espantados. Tu que dizes? Isso mesmo que entendeu. Que se não faz? Então, porquê que se não há de fazer? Porque pensei melhor. Ora, vai pensar para os quintos. Olha agora. Viu-se já um disparate assim. Pensaste melhor em quê e porquê? Olha, minha mãe, vossa Messia bem sabe que eu não sou nenhuma criança capaz de fazer as coisas no ar. E por isso, eu que lhe digo que o tal casamento não deve fazer-se é porque... E então, criança sou eu, para que tu nem sequer me dares a importância de me dizeres o porquê? Olha que o teu pai, até bem velho, se aconselhou comigo, apesar de ser homem enjuizado e não tenho lembrança de o haver feito nunca arrepender por isso. Olha agora. Pois também eu lhe tirei tudo, mas é se vir a mãe mais bem disposta a ouvir-me com sossego. E parece-te que eu estou desassossegada. Ora, valha-te, não sei o que diga. Em piores talas, não tenho visto na minha vida, sem perder a cabeça. Boa mulher estava eu, se me estonqueava assim à primeira. Olha agora. Anda, diz lá. Pois, minha mãe, este casamento não tem lugar porque Berta... Enfim. Ano do dedor franziu-se o brulho. Berta o quê? Que disse ela? Disse que não. Olha a presumida. Então quem acha ela que é? Sempre se vêem coisas no mundo. Olha agora. Então ela disse que... Oh, senhores, não estar eu lá. Sempre queria perguntar-lhe. Vale-me Deus, minha mãe. É essa a paciência que me prometeu? Nem me deixa concluir, nem esperar por saber o que vou dizer. É porque eu cuidei aqui ela. Sim, por isso então... Ouça, Berta aceita, mas não tem verdadeira inclinação para mim. E por que não? Clemente sorriu ao ouvir a pergunta. Ora, essa tornou-lhe brandamente. Então nestas coisas precisa-se de se dar razões. Gosta-se porque se gosta. Não se gosta porque se não gosta. E acabou-se. Mas enfim, uma pessoa sempre diz. Não gosto daquele porque é feio. Daquele porque é torto. Ou porque é aleijado. Ou porque tem mau gênio. E por isto ou por aquilo. Eu sei lá. Mas tu... Sim, eu não tenho defeito que me faça enjeitar, hein? Se todos me vissem com os teus olhos, minha mãe. Ora, mas vem cá. Mas então disse-me. Perdão, ouça-me vós-me-ser primeiro. Berta não sente inclinação por mim. Porque a sentia já por outro. Está satisfeita? Olha a pateta da rapariga. Então já a soncinha tinha também o seu namorado. Que mundo este. Oh, minha mãe. Então se ela se agradasse de mim, não era pateta. E já porque se inclina para outro, já vós-me-ser faz um espanto desses. Que sou eu mais do que eles. Não é isso, disse a mãe um pouco embaraçada com o argumento. Eu o que queria dizer era, enfim, se fosse um rapaz capaz. Mas qual? Algum menino bonito? Algum prauguito de Lisboa? Então disse-te a si mesmo na cara que não gostava de ti. E tu? Berta disse-me que tinha tido uma paixão. Mas que fazia por vencê-la. Porque não podia casar com o homem de quem gostava. E que se eu, sabendo isso, ainda a quisesse para a mulher, ela não duvidava em dizer que sim. E que jurava que me seria fiel companheira na vida. Muito obrigada aos teus favores. Mas não são cá precisos. Olha agora. Nem que tu morresses sem os teus bonitos olhos. Se dê o coração ao outro, que lhe preste. E que se passe por lá muito bem sem ele. Olha agora. Como quem diz? Enfim, eu não gosto de ti. Mas vejo-te tão imbeçado que me metes pena. Graças a Deus, não faltam por aí mulheres com quem cases. E se faltassem, também vivias bem sem elas. Que, Deus louvado, não te falta de comer, que é o essencial. Olha agora. Não, que eu nunca vi umas lambidas como agora há. Aquele tomé é quem tem a culpa. Ó minha mãe, já estou arrependido de lhe ter falado nisto. Olha o escarcel que aí está levantando. Ó filho, isto é o modo de falar. A gente faz cá os teus votos de razão. Mas vamos ao caso. Tu disseste-lhe logo que passavas regaladamente sem os teus obsequios? Está entendido. Fizeste muito bem e está acabado. Não disse, não senhora. Não lhe disse isso logo. Não? Pois disse que eu não esperava de ti. Pedi-lhe tempo para pensar. Eu o que queria era saber quem era o tal. Para ver se de fato o casamento seria impossível. Porque se visse que o era, casava eu. Isso casava. O que não queria era vir a ser tropeço algum dia. E daí? E daí tanto pensei, tanto parafusei, que esta noite dei com a história. E então? Algum já não tinha dessa idade. Sabe o que lhe digo, minha mãe? É que o caso é bastante sério. E agora o que me dá cuidado não é o meu casamento. E esse já eu sei que se não faz. O que me dá cuidado são eles. Eles quem? A Berta e o rapaz de quem ela gosta. E que é, sabe quem? O filho mais velho do Fidalgo. Jorge. Ana do veedor empurrou o ombro do filho e fez um gesto que, combinado àquele movimento, exprimia a mais radicada dúvida. Vai-te daí. Olha agora o disparate. Ora, ora. Creia que é verdade. Pois a tola da rapariga, meter-se-lhe em cabeça. Não se lhe meteu em cabeça coisa nenhuma. Gosta dele, mas sem esperança. E tanto que não hesita em casar com outro. Mas o pior é que Jorge ainda gosta mais dela, talvez. E Deus queira que isto não venha a dar cabo dele. O que é? A dar cabo dele? Pois, se vosso-me ser o vice, é olhar-lhe para a cara e diz-se logo. Este rapaz tem coisa que o rói lá por dentro. Eu não suspeitava o que fosse, mas agora que pensei... Mas como é que tu vieste-se a saber isso? Clemente contou à mãe as entrevistas que tivera com Jorge e a maneira estranha porque ele o recebera. A irritação com que o ouvira falar em Berta, a singularidade das reflexões que lhe fez e dos conselhos que lhe deu, e a Ana dovedora acabou por convencer-se de que o filho acertara. Tinha um compassivo coração a boa mulher e, como dissemos, era perdida por Jorge, a quem amava quase tanto como ao filho. Por isso, tomou logo o partido dele e exclamou. Mas então, por que não há desse rapaz de casar com a pequena se gosta assim dela? E o pai? O velho? Isso lá é verdade. O fidalgo é perro. Mas adeus. Primeiro está o gosto de cada um. E quando o amor é de raiz, tu li-se a querer arrancá-lo. E depois de curta meditação acrescentava. Mas vejam como o demónio as arma. Aquele rapaz, que parecia nem sequer pensar em que havia raparigas neste mundo, deixar-se logo em pensar por aquela, por a filha do Tomé da Herdade, que se o fidalgo o via por soro do ouvido seu, era para estourar de paixão. Sempre é uma. Oh, Clemente, depois de veres isso será assim. Quase que ia jurá-lo, minha mãe. Quem me der a encontrar o rapaz, que logo lhe o perguntou. Não diga isso, minha mãe. Ia fazê-la boa. Não conhece ainda o Jorge. Ora, vem tu ensinar-me a conhecê-lo. A mim, que o trouxe a estes peitos, que lhe ensinei a falar e a andar. Vem cá dizer-me o que ele é. Então, o que achas tu? Que ele se zanga comigo? E a mim, que me há de importar muito que ele se zanga. Mais me zango eu e veremos quem vence. Olha agora. Mas para que há de ir falar-lhe nisso? Para quê? Pois então tu dizes-me que o rapaz anda a consumir-se e a moer lá consigo essa paixão. E queres que eu o deixe assim rebentar? Há lá nada pior do que uma pessoa calar consigo essas coisas que roiam lá por dentro. Nada. A boca fez-se para falar e para a gente a desabafar as suas melancolias. Mas se a mãe lhe pudesse dar remédio? E que cuidas tu? Pois parece-te que se eu visse que o rapaz, que se me definhava por causa disto, que não tinha alma para ir ter com o Fidalgo e dizer-lhe as coisas como elas são. Então já vejo que tu estás muito enganado com a tua mãe. Nada não. Era melhor deixar morrer aquele rapaz que é a pérola dos rapazes, aquele rapaz que eu criei e que há de ser, e já é, a honra da família. Pois sim. Não que eu sou mesmo mulher para o deixar morrer assim. Havia de valer-lhe bem. O Fidalgo está mesmo agora à espera dos seus conselhos. Não estará. Mas olha que, duro como é, já não era a primeira vez que eu me vinha com ele, e sem ele, vá-la melhor. No tempo da senhora, que era um anjo, Deus a chama lá. Ainda mais força de gênio tinha ele, e fazia-a chorar sangue e água pelo muito que lhe perseguia o irmão. A pobre criatura doente, e ele sem querer saber que ela recebesse as cartas que o irmão lhe escrevia, nem deixava saber notícias dele. Eu, um dia, dei com o Fidalgo no corredor e disse-lhe, Oh, Sr. D. Luís, olhe que V. Exª anda a fazer com que se rale de remorsos toda a sua vida, por deixar morrer a senhora assim, a estalar de saudades e aflições. Veja bem, V. Exª, que estas coisas pagam-se. Foi mesmo assim. E cuidas lá que ele se enfureceu? Qual? Calou-se muito caladinho. E daí por diante, a senhora teve notícias amiodadas, e até o jardineiro mais tarde foi para casa, e ainda lá está. Então, já vês? Pois sim, mas o caso agora é mais difícil. Deixo-o ser, mas também o homem está mais quebrado. Tenha cuidado, minha mãe. Olhe lá se não vai fazer alguma das suas. Alguma das minhas. Eu lá vejo quem é que te dá melhores conselhos do que eu. Alguma das minhas. Olha agora. Sabes tu o que mais? Vou já daqui falar com o Tomé. Não lhe diga nada disto. Ora, não querem ver a bonita cabeça que tem este rapaz? Está o casamento tratado. Resolve-se agora não casar, e nada de falar nisto ao pai da rapariga. Sim, que o Tomé é mesmo o homem com quem se brinque e se contente com meias razões. O que quer dizer é que não ponha a boca em Jorge. Deixa-me cá. Sabes o que te digo? É que eu não sou mulher de planos. Ao sair de casa para procurar alguém, não penso no que lhe hei de dizer e no que hei de calar. Quando as palavras me vêm à boca, deixo-as sair e não quero saber de contos. Mas vamos ao almoço, que são horas. Ora, oh Jorge. Oh, Jorge. Para o que lhe havia de dar? E o diacho da rapariga se apanha aquilo. Olha, eu não duvido, porque já há muito tempo para mim que o Tomé nasceu num volo. Ora, oh diacho. Boa pequena é ela, coitadita. Ainda que não andou muito bem contigo. Não, mas... A mãe e o filho almoçaram, conversando sempre sobre o assunto, e Clemente tentando combater a resolução que percebia na mãe de cumprir o que anunciara. Ana duvedora, depois do almoço, deu as suas ordens e saiu. Ela falara a verdade. Ao sair, não formara plano de conduta, mas instintivamente dirigiu-se para a herdade. O caso de Jorge não lhe saía da ideia. Fim do capítulo 32